Olá, turminha! Tudo bem com vocês, meus amores? A teacher ficou muito feliz de ver vocês fazendo o trabalhinho da semana, ficaram lindos, vocês estão de parabéns! E pra essa semana, agora, a nossa atividade vai ser com a palavrinha School. Então, a atividade de vocês terá essa imagem da school, onde vocês vão pegar o lápis, passar por cima do tracejado e depois pintar bem bonito, tá bom? E também nós teremos uma atividade de homenagem ao dia das mães. Domingo é dia das mães, então vocês vão pintar esse desenho bem lindo em homenagem às mamães, né? E dizer pra mamãe domingo, né? I love you, que é eu amo você, tá bom? Então, beijos e boa atividade pra vocês!